A gente gosta de todas as músicas, mas tem uma assim que tem um negocinho no coração assim A gente quer chamar o Serginho aqui na frente pra tocar o sapato velho pra você Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy Você lembra, lembra, eu costumava andar bem, mas tinha léguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte que eu sei de beber pra não envelhecer Como quisesse roubar na manhã, dormir no pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer Como quisesse roubar na manhã, dormir no pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés É, talvez eu possa dizer